DJ Lord Vincent para mais uma filmagem aí com vocês E aí pessoal, tudo beleza? Então estamos aqui com o Barret, ele está sendo preso, a gente está sendo levado lá para baixo Vamos ver o que está acontecendo Aqui a cidade do canhão, pelo jeito A Tifa está aqui, certo, indo por aqui, olha os soldados Bicho, o que vai acontecer mano, olha Estão todos aqui, esses dois são os culpados por trazer toda essa loucura ao mundo Como assim mano, eu não fiz nada? Que diabos são essas pessoas? Nós vamos transmitir sua morte miserável ao vivo em rede nacional Louco, por que uma execução pública nos dias de hoje? Como o caos criado pela notícia do meteoro, nós desesperadamente precisamos recuperar o apoio público É melhor que alguém seja punido, qualquer um Você me dá nojo Eles nunca vão admitir, mas todo mundo adora essas coisas Vamos começar com esta garota Se você vai fazer isso, me leve primeiro Como assim mano, barra te dando uma de herói Câmera Por aqui Gravem suas imagens A audiência sempre engole essas despedidas tristes Que tensa mano, vai matar Tifa Bom, abriu aqui, beleza Deu um tabafe nela, um empurrão nas costas O que você está fazendo? Esta é minha câmera de gases especiais Aproveitando o seu tempo, desfrute de uma morte lenta e dolorosa Tá louco mano, tome tapa de novo Ué, ela estava desamarrada, por que ela não lutou mano? A Tifa luta, não precisa de luva pra dar porrada Metida Tome na cara Tifa Tome lhe tapones Opa, deixou a chave cair Hum, interessante Bem, o show está prestes a começar Aqui é, haha Emergência, emergência O Apple se aproximando Atenção, todos os militares dirigem-se as suas posições Ixi Oh não, é o Apple Fujam Ei, ei, todos vocês Droga, logo agora É mano, como se sente agora Scarlet? Hum, você não fugiu? Estou impressionada Como me sinto? Agora mesmo Puf, desmaiou Nhaaaah Hã? Gás do sono? Ah, olha quem é O Cat City Lagosta assassina Lagosta, mano Por que lagosta, cara? Eu não entendo Vamos lá então, velho Vamos lá pra essa... Ixi, gente Que eu não tenho nada, velho Ah, lá vai eu Fica só na porradinha Ô meu sacola De plástico Vamos lá então pra essa batalha aqui Sem matéria Sem arma Sem nada Ah, não ficou sono? Ah, não ficou sono? Que bom Que bom Continue assim, bareto Bareto Em japonês Ei, layala Vai eles Fica só nessas bombinhas Bombinha, bombinha Eles só usam isso Beleza Mais um pro saco Ave, sacola Uh, critô Boa, barrete Boa, barrete Ah, miss Continua assim Opa, duas crítico Ah, eu gostei de ver, mano Eu gostei de ver É uma luta rápida e fácil Vamos aqui Agora me desamarre, né Estou aqui pra ajudar Como assim? Porque você Você não faz parte da Shinra? É, digamos apenas Que sou contra a pena de morte Além disso Odeio esta mulher Vamos Precisamos ajudar a Tifa Eu vou vigiar a entrada Beleza Você vigia aí Que eu vou abrir aqui Deixa eu ver o que você tem a dizer Sua gorda Tolos Eu já apertei O botão Como assim? Vai, barrete Abre ela aí Não abre Vixe, é o gordo Tem que ser o gordo O que esse gordo quer? O gordo e o Rufus Vamos ver o que eles estão aprontando Esses dois malditos Beleza Beleza É o Apple Ultimamente houve muitos ataques Podemos lidar com isso? Acredito que sim Suas ordens? Não precisa perguntar Vamos atirar nele com nosso grande canhão Uh Abram as escotilhas Ativar o canhão Alvo O Apple Eita Nós O que vai acontecer agora, hein? Eita Está cobrindo todas as casas Acho que é para elas não se afetarem pela pressão do vento Junon Junon Hum Interessante Beleza Temos metralhadorazinhas O grande canhão está se preparando Ele está descendo para ganhar alguma posição Uma posição de mira desejável, né? Interessante Vamos ver o que ele vai falar Preparação completa Ok O canhão Fogo Vamos ver Vai atirar, hein? Com o canhão Olha o tamanho da bola de energia Ô louco, velho Olha o tsunami que os caras fizeram E aí? O que será que aconteceu? E aí, mano? E aí? Acertaram o Apple? Mataram o Apple? O que aconteceu? Minuto de silêncio Todo mundo sem saber o que aconteceu Acertamos ele? Parece que sim O Apple se aproximando Está vindo em nossa direção Velocidade 50 nós Não pode ser Acertamos ele Enquanto ao canhão Leva um tempo para recarregar Então use a artilharia regular Enquanto recarregamos Ah, vamos as metralhadorinhas lá Sim senhor Sim senhor Abram as portas da artilharia Alvo O Apple Não deixe ele nos alcançar Eita mano Eita mano Olha o Apple vindo aí Eita mano Fogo Fogo Olha lá Os lança-missil Eita nóis Será que eles vão conseguir parar o Apple? Olha o Apple 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 A gente não acontece nada com ele Corre mano Corre Corre que o bicho está chegando Chegou Eita nóis Ixi Começou a soltar gás Gás? Barra de socorro Prenda a respiração Segura o máximo que puder Vamos Não posso aguentar para sempre E aí mano Tem que abrir Droga Fala um monte de palavrão Vamos ver se a gente consegue ver aqui alguma coisa A luz eu já apertei o botão Aqui Não dá pra fazer nada né Vamos lá falar com o outro carinha então O controle da porta da sala de gás deve estar em outra sala Precisamos mudar de plano Vamos encontrar esta sala primeiro Beleza Tifa Eu vou ajudar você Eu prometo Opa Trancou Putz Não podemos mais voltar Não Eles trancaram esta sala também Tolos Agora não podem salvar a garota Nossa Que maldição Ok ok Hora do plano B Vamos para o aeroporto Por que o aeroporto E deixaram a Tifa aqui Confia em mim Nós ainda temos chance Beleza mano Vamos para o aeroporto Não é pra cá Onde você está indo? O aeroporto não é por aí Ah é? Então é pra cá Eu não sei onde o aeroporto Pô velho Eu não sei onde o aeroporto Como assim mano? Então deve ser pra cá né O único lugar que restou Pelo menos ele está ajudando a gente Ah Eu vejo a Euf aqui Eu sei que está com pressa Mas por favor Se puder falar Calha a boca Estou com pressa Não faça tanto barulho Sou eu Eu Euf Que diabos está fazendo aqui? Nossa Teve uma explosão hein Ah o Apple aí Fazendo arte Eita O Apple levantou Ele piscando Eu explico depois Agora temos que chegar ao aeroporto Ixi Aí o Fentron Estamos num avião aqui Vamos lá Uma ceninha Vamos aqui Entrar no avião Avião né Avião né Vamos lá pro avião E vamos ver o que acontece Avião da hora Esse aqui ainda hein Bem futurista Beleza Chegamos no avião E aí agora E a Tifa Ei Tem certeza que este é o caminho certo? Não tem saída? Aham Será que pegamos o caminho errado? Seu gato maldito O que vamos fazer agora? Logo eles chegarão aqui Hum Vai preparando a arma É melhor você ficar na retaguarda Daqui pra frente Parceiro Ó Barret aí Todo poderoso E a Tifa Mova seus pés E braços Então use sua cabeça Para sair da cadeira Hã? Hum X Ferrou Cabeça Pezinho Peguei Peguei Ah moleque Pegamos a chave E agora? Agora que a gente pegou a chave Tá na boca Ah moleque Desamarramos a mão Agora você tem a mão né Gorda Ah moleque Eu sou muito bom Beleza Desamarramos Qual o botão Qual o botão que Para o gás Opa Paramos o gás Ah moleque Eu sou muito bom Mano Sou muito zica Agora a gente tem que sair né Ih Tá trancada Não abre E agora mano? O que a gente faz? Vixe Explodiu O que que você vai fazer O Apple Safada Ela tá abrindo a boca Olha lá Abriu a bocona Ah Vou usar um poder Com a boca Olha lá Eita Um raio laser Hein Nossa Fez um rasguinho De nada Seu poder É muito fraco O Apple Nossa Tomou um tiro De cara De canhão No meio da cara Vé Nossa Destruiu a cabeça Nossa Mano Matou o Apple Com um tiro só Também? Imagina um tiro de canhão Desse no meio da cabeça Mano Explodiu a cabeça Dela O que você fez? Ei Abra Primeiro Você me tranca Aqui dentro Agora você me pede Para sair Decida-se De uma vez Boa Tifa Boa Tirou um sarro Da cara dela Agora eu acho Que a gente tem Que descer Vamos ver Se a gente consegue Fazer alguma coisa Olha lá Os caras estão vindo Eles conseguiram abrir Acho que é por aqui Vamos tentando Beleza Ih O cara caiu Esses caras Não são páreos Esses caras Não são bons De fuga Só nós Ah eu caí Também Puff Nossa Ela cai de altura E nem se machuca A tifa é zica Ixi Estamos em cima Do canhão Tecnicamente Ele estaria quente Para caramba Ela não iria Aguentar isso Não é mesmo Afinal Acabou de dar Dois tiros Pelo menos Eles conseguiram Matar uma Apple Nossa Que cagada System Ray Ixi mano E agora Véi Estamos bem Na base Do canhão Agora Mas por que Você está indo Para aí Mulher Porque esse É o único Caminho Nosso joguinho De gato E rato Acaba aqui A execução Pode ter Fracassado Mas a sua Morte Após cair Daqui E se espatifar Na água Abaixo Ainda pode ser Muito divertida E aí Tifa O que você vai fazer Mano Você deixou Ela te dar Outro tapa Você é muito Burra Convencida Até o fim Pare de me Bater Sua bruxa Ah Boa Mulher Tome Tapa Uh Levei uma Tome Tapa Sua gorda Uh Levei mais uma Mano Briga de mulher Cara Olha que Que zoado Cara Eu estou brincando De tapinha Ah Você me bateu Já chega Tome Não aguento mais Ave Que briguinha De mulher Levem ela Agora é hora De pagar Acalme-se Eu vou derrubar Você Corra Como assim Mano Corra Até o fim Do canhão Sério Então corre lá Ativa Uh Olha quem apareceu Aí Olha o Barret Joga a corda Aí Para a Tifa Bate Vamos conseguir fugir Corre Tifa O canhão está vindo Bicha noob Tem que ser a Tifa Mesmo Então vamos embora Vamos fugindo Daqui Iam matar A gente Cara Você acredita Num bagulho Desse Vamos ver Você está bem Minha bochecha Estão doendo Por que será Esqueça O que é isso É mano Roubamos um barco Bom Mais tarde Eu darei os detalhes De qualquer maneira A aeronave Highwind Agora é nossa Beleza mano Nós roubamos Uma nave E agora Para onde a gente Tem que ir Estamos na nave Que a gente acabou De roubar Tem até um carinha Trabalhando para a gente Ali Aqui é a sala De reunião Legal Vamos ver Opa Aqui é a casa Do Chocobo Onde fica O Chocobo Ah o barreti Está ali Vamos ver Cockpit Droga Por que você não me disse Que sabia pilotar Essa aeronave Eu pensei Que Tifa Tinha ido Para sempre Desculpe Eu tinha que fazer Alguma coisa Para enganar O inimigo Ah Vamos Todos estão Esperando Como assim Todos estão Esperando Todos Todos estão aqui Ah Eu só quero ver Ah O CJ O Head 13 Bem vinda A minha aeronave Rheinwind Sei lá Como fala isso Mas está aí O que há de errado Você deveria Estar bem Mais animada É O Cloud Não está aqui Né Jovem Seed Sim Ah Lembrou Não há Tripulação Suficiente Está faltando Alguém Por que você está Com essa cara triste Por que será Cadê o Crowder Você acha Que não Somos Forças Suficientes Sem o Cloud Acha que não Podemos salvar O planeta Sozinhos O meteoro Está vindo E a Whelpo Estão a solta Eu não sei O que devo Fazer Nesse momento É Mano Não faço A mínima Idéia Controle-se Tifa Venha Vamos pensar Em algo Não vamos Pular fora Desse trem Agora De jeito Nenhum Se ao menos Cloud Estivesse aqui Tudo iria Ficar bem Cloud Iria Ficar Naquele jeito Convencido Dele E nos iria E nos diria O que fazer Ele diria Está tudo Sob controle Tifa Que bundona Tifa Desde quando Você ficou Tão fraca Me desculpe Barret Também estou Surpresa Eu estou Tão deprimida Tifa Eu sei É por isso Que eu quero Ter certeza Por isso Quero ver Ele Novamente É O Amã E você Que bom Que você Está bem Tifa Boa Boa Só falou Isso Cid Quero que saiba Que eu Não tinha Nada Contra ele É Tenho que admitir Que ele Ele era Estranho Quando você Pensava Que ele era Legal Eu fazia Alguma coisa Idiota E quando Pensava Que ele era Inteligente Ele mostrava O quanto Era burro Tudo sobre ele Desde seus movimentos Ao seu jeito De falar Era meio estranho Mas sabemos O que isso Agora Eu entendo Por que ele era Assim Bem Enquanto você Estiver viva Você vai Querer ver ele De novo Algum dia Então anime Esse moço Tá bom Eu irei Ver ele Novamente Algum dia Tá bom Se descobrimos Onde ele Está O Highline Highline Nos levará Lá Rapidinho Onde será Que o Claude Tá então Hein Talvez Claude Ainda esteja Preso Na cratera Do norte Onde o chão Quebrou E engoliu Ele Enterrando Nas profundezas Do mundo Subterrâneo Nas profundezas Da terra Você está Falando Sobre O Lifestream As vezes O Lifestream Jorra Pelas Fendas No fundo Do oceano Até a superfície Eu ouvi falar Sobre um lugar Assim Interessante Talvez Apenas Talvez Claude É Uma tentativa Bora lá Prendi Chocobo Aqui é Cockpit Operation Aqui Beleza Acho que aqui É com esse carinho Tiffo Obrigado pelo trabalho Bem feito Beleza Vamos embora daqui Beleza Estamos preparados Na sala de operação Nos Nos Nós Nós ficamos Prontos Prontos Vamos querer dizer Assim Vamos aqui Falar com o Sid Ok Apenas Deu sinal Quando eu estiver Pronta Para voar A toda velocidade Beleza Estou pronto Agora Aprendiz De piloto Nível 4 Ah Nós Já vamos Vamos Aprendiz De piloto Level 4 Ah Estamos Indo Carabundão Beleza Olha o meteoro Ali Aqui A gente Vai Volta Agora a gente Tem o mundo Inteiro Para dar Uma explorada Legal Vamos ver Onde a gente Tem que ir Agora Loja de matéria Vende equipamentos Aqui eu tenho Que fazer o bagulho Para pegar Fênix Não tem 90 mil Então pessoal Vamos aproveitar Que eu estou aqui Nessa cidade Que eu voltei Para Cosmon Canyon E vamos Pegar um Completar Aquela quest Que eu deixei Para trás Há muito tempo Atrás Que eu não tinha Dinheiro Quem lembra? Sim Então vamos Aqui ajudar Esse pessoal Contra a Shinra Por aqui Beleza O tiozinho aqui Vamos ajudar Ele aqui Vamos doar Um dinheirinho 20 mil Né? Vamos dar 3 mil 20 mil Vamos dar Um 5 Vamos dar Mais 2 Para juntar 30 Beleza 30 mil É dinheiro O suficiente Por agora Se acabar Lhe pediremos Mais Ok Preparado Então Você tem 10 inimigos Parecem Ser Muitas Bestas Então Talvez Você queira Dispor De mais Atacantes Beleza Vamos ver Aqui Vamos aqui Vamos colocar Um Nossa Colocar Uns soldadinhos Aqui Bastante Colocar Assim Colocar Aqui Já não Dá Vamos colocar Bastante Soldadinhos Como as catapultas Descem Vamos botar Soldados Soldados Os soldados São buenos Colocar Uma tiozinha De cura Beleza Vamos iniciar Aí Start The Combat Ataculado Tá batendo No boss Agora Eita Esse boss É forte Matou Ele tem 250 Eu acho Que dá Pra dar Um dano Legal Activate Aqui Activate Aqui Boss Beleza Tá todo mundo Batendo O arqueirinho Tá matando Esse aqui Né Opa Matamos O boss Ganhamos Matamos O boss Ganhamos Mas é zica Mas as tropas De shinra Retornarão Cuide-se Parti Patrulhe Bem a área Não sabemos Quando eles Atacarão Novamente Nós Temos 14 aliados Toma 2800 Ah sim Encontrei Isso No campo De batalha Talvez Serva Pra você Magic Comb Legal Não é Mais nada Acho que Não é Agora Acho que A gente Tem que Fazer Isso Aqui Mais Vezes Vamos Aqui No Local Onde A gente Tem que Ir Então Já Compramos Tudo É Nessas Duas Casinhas Que A gente Tem Que Ir Então Pousando Vamos Entrar Aqui Nessa Vila Que eu chamo De Brasil Parece Que é uma Vila Normal Qual o problema Você está Sozinho Você se Perdeu Não foi Se Separou De alguém Que você Ama Seu Bobinho Acho Acho Que agora Faz Uma Semana Desde Que ele Apareceu Na Costa Pobre Jovem De Cabeça Espetada Como Assim Mano Foi Muito Triste E Estranho Ele Estava Segurando Aquela Espada Enorme Eu Não Sei Tudo Isso Me Pareceu Muito Infeliz Mas O Mais Espantoso São Aqueles Estranhos Olhos Azuis Que Espera Um Pouco O Que Você Acabou De Dizer Com Licença Esta Pessoa De Quem Vocês Estão Falando Sim Um Aldeão Encontrou Ele Próximo A Costa Há Mais Ou Menos Uma Semana Pobre Garoto Ele Deve Ter Se Arrastado De Algum Lugar Bem Distante Claude Tem Que Ser Ele É Claude Tem Certeza Você Encontrou Ele Onde Ele Está Ele Está Bem Onde Ele Está Agora Está Ali É Por Ali Lá Na Clínica Corre Tifa Ele Está Vivo Claude Claude Está Vivo Claude Ah Ei Tifa Ih Mano É O Curaldo Olha Lá Claude Você Sai daqui Você Chega Invadindo Como um meteoro Caindo Ou coisa parecida Me desculpe Mas eu ouvi dizer Que um amigo Meu Estava aqui Um amigo Ah Aquele jovem Rapaz Não se preocupe Ele está na sala Do lado Mas as suas condições Não são boas Aqui Por aqui Por aqui Claude Cadeirante Oh Claude Estou tão feliz Que esteja Vivo Claude O que há Com você Claude Ah Gurk Claude O que está Acontecendo Com você Intoxicação De Mako Um caso Bem avançado Parece que este jovem Foi expulso a alto nível De energia Mako Por uma Por um grande Período De tempo Ele provavelmente Não faz ideia De quem é Ou onde está agora Pobre rapaz Ele não pode Sequer falar Está literalmente A milhas De distâncias De nós Em algum lugar Distante Onde ninguém Jamais esteve Completamente Sozinho Doutor Isso é mal Ixi mano Olha o Claude Tá bobão Olha a cabeça caindo Fica vendo Vamos dar licença Puf Caiu Escutem Vocês se importam De esperar lá fora No problem Vai lá Bait Gordo Vai lá Gordo Bicha O Claude Toda bobaiada Gente Vamos sair Ela vai ficar A noite inteira Está escurecendo Por que? O que você quer Que eu faça? Por favor Claude Fale comigo Diga que pode me ver Que você pode me ouvir Diga por favor Ela está amando Eu cheguei até aqui Acreditando Nas memórias Que tínhamos juntos Isso não está acontecendo É tão cruel Claude Eu Dormiu Dormiu no colo dele O que será que o Claude Tem Então como ele está Sabe O Claude É Eu vou dizer novamente Ele está Com envenenamento Maco Eu nunca vi um caso Tão ruim assim Uma quantia imensa De conhecimento Imerso No Maco Foi introduzido Em seu cérebro Nenhum humano Normal Sobreviveria É um milagre Ele estar vivo Não duvido Após cair No left screen E ser arrastado Até aqui Mas lembre-se A luz da esperança Pode ser encontrada Em qualquer lugar Se vocês perderem A esperança O que acontecerá Com ele É mano Tem razão Esperança Ei Diga a verdade Cara Eu realmente Quero que ele volte O que ele fez Pelo mundo O que ele pode fazer Por nós agora Ele provavelmente Não será nada Mais que uma sombra De Sephirote Há algo errado Não Nada Não é nada Doutor Você está bem? Sim Desculpe-me Por deixá-los Preocupado Tinha algo Que eu quero lhes dizer Ixi O que ela vai dizer Agora Vamos lá Ver o que a Tifa Vai falar Dá um cabeça Molha Eu não me importo Com nada Apenas Claude Oh Eu Quero ficar Ao seu lado É Talvez seja o melhor Para Claude E para você Faça o que quiser Me desculpe Me desculpe Me desculpe Todos vocês Especialmente agora Desculpa Por quê? Nós voltaremos Para ver Como vocês estão Cuide dele Certo Ah, e Tifa Eu não queria Perguntar isso Mas Tem certeza Que ele é seu amigo E não uma sombra De sefirote Hã? Bom Isso é Não Eu tenho certeza É? Certo Então Desculpe Por perguntar isso Precisamos voltar Para o Highwind É, mano E agora? A gente vai para onde? O que vamos fazer agora? O que nós podemos fazer? Ah Não há nada Que a gente possa fazer? E não me venha dizer Que esperar Até que Claude Fique melhor Tem algumas notícias Ah, é? O quê? O quê? O quê? Você é um espião? Sim Eu já havia dito Que eu era Ah E Ah Estão Aprontando Alguma Não O gordo E a mulher Pela risada Você quer ouvir? Você quer ouvir? Quem será que está controlando Esse robôzinho, hein? Então Nós enfrentamos Enfrentamos A dois problemas Nós enfrentamos A dois problemas Um Destruir o meteoro Dois Remover a barreira Em volta da caverna do norte E derrotar sefirote Alguma ideia? E a ha 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 O primeiro problema já está resolvido Em breve o meteoro se reduzirá cinzas O plano já está em execução Nós estamos coletando as grandes matérias de cada área Bem A grande guerra A grande matéria É um tipo especial de matéria Feita através de um processo de compressão Dos Nos reatores de energia macro A energia extraída dela É cerca de Trezentas e trinta vezes maior Que uma matéria comum Eta nós E o que faremos com isso? Nós vamos reunir todas as grandes matérias E explodiremos um meteoro Isso irá causar uma enorme explosão Reduzindo o meteoro em cinzas Vocês vão explodir o meteoro? Vocês acham que temos tecnologia suficiente para isso? Uma coisa de cada vez Agora precisamos pegar as grandes matérias de cada área Nós já pegamos a matéria de Nibelheim Agora só faltam as de Corel e Norte Condor Eu já despachei as tropas para Corel E a Rafa Hum, Corel? O que mais podemos fazer em Corel? E a grande matéria? Você falou da grande matéria, não? Eu ouvi falar sobre ela Quando nossas matérias pequenas Se aproximam das grandes Há algum tipo de reação Estou certo disso Por isso estamos usando O poder da matéria em nossas batalhas Não podemos deixar Shinra Pôr as mãos na grande matéria Além disso Quando o Cloud voltar Eu quero mostrar a grande matéria para ele Ele vai ficar surpreso O que você está dizendo, Barret? Mesmo você que sempre falou mal dele Você realmente quer que Cloud retorne? E aí, gordo? O que você vai dizer? Eu não falei nada disso Então, vê se cala essa boca Opa! Todo grupo precisa ter um líder E este sou eu Ou pelo menos o que eu queria ser Mas eu não tenho vocação para ser líder Eu nunca havia pensado nisso Até há pouco tempo atrás Oh! Se redimiu E é isso aí Zzzz Zzzz O Cid dormindo Que vagal Que? O que é? Você foi escolhido para ser o novo líder Isso é um pé no saco Esquece Mas para podermos lutar Precisamos de você E da Highwing Precisamos Disso para salvar o planeta E quem está pilotando a nave? Você Por isso Você será o nosso líder Ninguém mais poderia ser Ah, mano O Cid é o líder agora Então Hum, esta nave vai salvar o planeta? Isso vai ser um pouco difícil, não? É Ah, cara Isso é uma facada no coração Eu também sou humano Ok, eu aceito Todos vocês Sigam-me Tudo bem Agora o primeiro trabalho A sala de operação está te esperando Certo Ah, agora eu vou jogar com o Cid Nunca joguei com ele Ei, Cid Quando você estiver pronto Nós iremos para o reator Corel Vamos, líder Seja rápido Que bosta Cid Ele mostrou o dedo Provavelmente mostrou banana Vamos ver aqui Vamos preparar o grupo Então o grupo tem que ter parte Aquele que já está equipado com as matérias E o Vincent, né? Beleza E vamos para a missão Mas antes Queria agradecer a todo mundo Que está seguindo a série Digam o que vocês estão achando da série Se estão gostando Se está legal Se vale a pena continuar Se vocês querem ver O que vai acontecer com o meteoro O que vai acontecer com a grande matéria Que nós já descobrimos Que ela tem força suficiente Para destruir o meteoro Será? Vamos ver aí no próximo episódio É isso aí, pessoal Bom, espero que tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de dar aquele like Maroto que ajuda o canal a crescer Se inscrevam no canal Para mais novidades E é isso aí Um grande abraço do DJ E até a próxima Fui! Fui!